Sábado foi dia do primeiro torneio de tênis de mesa aqui na FJU Templo de Salomão. E essa é uma das diversas atividades realizadas pelo Projeto Esportes, que visa formar jovens visionários. Além de fazer novas amizades, muitos deles participaram de um torneio de tênis de mesa pela primeira vez. O tênis de mesa não é tão visado, né? Ele é um esporte conhecido lá fora, nos países exteriores, mas aqui não. E não tem aquele incentivo para os jovens. Só que aqui na FJU a gente tenta agregar todos os esportes, todos os estilos, para que os jovens venham a se encontrar. E eu nunca tinha participado e aqui na FJU eu encontrei essa oportunidade. Nunca participei, mas eu achei bem legal, achei interessante. O pessoal daqui é muito educado e muito legal ficar melhor. Uma oportunidade para a gente desenvolver talentos. Eu acho muito legal isso. A gente está rodeado de pessoas que levam a gente para um caminho bom, para o caminho certo. É isso aí. Mas não pensa que é só isso, não. Rolou até premiação para os vencedores. O Projeto Esporte, neste mês de junho, em todo o Brasil, tem realizado o torneio de tênis de mesa. E não é diferente aqui com a galera da FJU, do Templo de Salomão. Jovens cheios de talento participando desse torneio masculino e feminino. Faça parte você também do Projeto Esportes. Vem para a FJU. Gostou e quer fazer parte dessa galera? Se inscreve neste sábado na tenda do Projeto Esportes no Encontro Jovem. Vem fazer parte da FJU.